Seis horas e quarenta e sete minutos, estamos ao vivo, olha só pra você que ainda quer aproveitar o feriado, mas não sabe pra onde ir, veja a dica do Seis Horas Notícias, uma das atrações mais procuradas por turistas no município de Presidente Figueiredo, tem sido a Gruta do Maruaga, lá na estrada de Balbina. O repórter Jackson Salvaterra vai nos levar a conhecer aí esse lugar exuberante, que inclusive foi cenário de filmes, novelas e documentários. Vamos ver. O nome oficial é Caverna Refúgio do Maruaga, um local fascinante, cheio de histórias e belezas. Maruaga foi um cacique da tribo Waimiri Atroari, que ao se sentir ameaçado, procurava abrigo na caverna. Turista teria natural de Barreirinha, na região do Baixo Amazonas. Hoje ele veio conhecer de perto a história do parente indígena. A gente se sente muito presente também nessa luta aqui de resistência do povo Waimiri Atroari mesmo, que tem um histórico todo por tudo que passou, pelo genocídio, pela invasão que tive da estrada, né? E resistiram, estão resistindo até hoje. A gente tem muito essa intimidade também próxima, né? Eu, como Sateré Maué, também a gente passa por isso. Hoje a resistência, através do preconceito, passando por discriminação, a gente está continuando resistindo e existindo, né? A caverna fica em uma área de proteção ambiental, localizada no quilômetro 6 da rodovia estadual, a M240 Estrada de Balbina. Para entrar, o visitante assina um livro para controle de visitação. Acompanhamos uma equipe que veio conhecer como é praticado o turismo na cidade e troca de experiências. Para chegar na caverna do Maruaga, nós caminhamos cerca de 800 metros dentro de uma trilha na floresta. Mas o visitante que quiser conhecer o local, precisa estar acompanhado de um guia credenciado pela Associação de Guias de Presidente Figueiredo. Antigamente, né, quando não tinha esse controle, as pessoas não tinham consciência ambiental, chegavam aqui, deixavam suas rasuras, deixavam o lixo no caminho. E, por esse motivo, a gente resolveu fazer a visita de forma guiada. Hoje, nós temos na gestão dessa área a Secretaria de Meio Ambiente do município, o gestor da APA Maruaga e a Associação de Guias. Então, a gente cuida desse ambiente como se fosse a nossa casa. A trilha é cheia de altos e baixos. A caminhada dura meia hora. Pelo caminho, algumas curiosidades. Esta árvore centenária chamou a atenção pelo tamanho e largura. Para quem tem sorte, a pedida é observar o galo da serra. Pássaro visto facilmente neste período devido à fase de reprodução. A água cristalina que flui de dentro da floresta deixa o lugar ainda mais bonito. Mas quem visitar a caverna do Maruaga tem também a opção de dar um pulo na Gruta da Judéia, que fica na mesma área. Basta seguir numa trilha diferente, desta vez pela água. São mais de 500 metros e aqui a beleza não é diferente. A gente sabe que a natureza é muito mutante. Em Figueiredo, essa preservação, esse cuidado com a natureza, com o meio ambiente, é super importante. Então, todas as vezes que a gente sai, vai para uma caverna, vai para a cachoeira, vai para a corredeira, a gente sempre encontra alguma coisa diferente. Que lugar lindo esse, né? Para passar esse feriadão, então. Que coisa boa. Olha, gente, como você vê, a gente já está sentada aqui na mesa, porque agora é hora do nosso Café com Notícias. Olha, eu já quero agradecer aí ao Alex e à Adriane, né? Que estão aí sempre trazendo esse café da manhã maravilhoso para a gente dar um close aqui no nosso Café da Manhã, do Morada Café, né? Que fica ali na Avenida Via Láctea, no Adrianópolis. Toda sexta-feira, os nossos entrevistados estão aqui com a gente saboreando esse café da manhã maravilhoso. O melhor café de Manaus é o do Morada Café, com certeza, lá no Adrianópolis. E você pode, inclusive, pedir o seu café pelo telefone, né? Não quer sair de casa, tá com aquela preguicinha de quem acorda de manhã cedo? Tá aí o número na sua tela, 3348-0992, para você pedir o delivery. Olha, tem bolos, tem pães, tem tapioquinhas, eu estou numa fase light, tem um sanduichinho light aqui. Não sei se meu entrevistado está light ou não, né? Tem um x-caboquinho ali, vou já apresentar ele para vocês. Mas a gente está aqui com muita coisa, está delicioso aqui o cheiro no estúdio hoje do Morada Café, viu, gente? Coisa boa, né? Vou perguntar se o meu entrevistado está light ou não, o William Rufino, chefe da fiscalização da Arsan, que está aqui com a gente. Muito bom dia, muito obrigada por estar conosco hoje. Muito trabalho da Arsan na fiscalização nas saídas da cidade, né? Eu sei que você está bem cansado, mas está aqui para a gente para dar um balanço dessa fiscalização. E tomar um café do Morada Café com a gente também, né? Ok, primeiramente, bom dia, muito obrigado pelo convite. Gente, em nome da Arsan, agradecemos o convite, estamos aqui para esclarecer as dúvidas quando necessário. Estamos light em operação. Então, light em operação. Aqui não, aqui a gente como x-caboquinho do Morada Café, né? Olha, ontem eu estive na rodoviária, né? A gente mostrou aí a reportagem que eu fiz ontem por lá com o Leori Souza. E estava uma muvuca de gente lá, uma confusão. Era a gente se batendo na gente, era uma confusão. Mas, realmente, muita gente saiu aí para os municípios. Tem fecane, né? Como eu mostrei aí, muita gente pegando a estrada para curtir o feriadão. Agora, a Arsan está ali de olho na segurança das pessoas, não é isso? Exatamente, com certeza. Na segurança, na hora do embarque, se as crianças estão sendo acompanhadas, se estão acompanhadas de documento original, se tem autorização do Juizado da Infância e da Juventude e também para ver a questão da pontualidade dos ônibus. Algumas estradas, elas não estão 100% boas, sem alguns buracos, sem alguns locais em que os motoristas precisam redobrar os cuidados, mas eu vi ontem que a Arsan também verifica as condições dos ônibus, não é isso? Para saber se há, de fato, segurança na trafegabilidade para os usuários, não é isso? Sim, com certeza. Como que funciona isso? Antes de um ônibus chegar na Baia para embarque, fazemos uma vistoria nele dentro de 15, 20 minutos para conferir se está tudo dentro do checklist estabelecido pela agência e para garantir a segurança dos nossos usuários e possam fazer uma viagem bem tranquila e bem aconchegante até o seu destino final. Tem sido encontradas irregularidades nessa questão da infraestrutura dos ônibus, enfim, da segurança? Não, graças a Deus está todo muito bem assistido, são todos os ônibus em devidas condições de trafegabilidade. Agora, a população pode ajudar e muito, não é? Você que costuma aí pegar esse transporte intermunicipal, se você verificar que tem algum problema, que o pneu está careca, que o motorista não usa cinto, inclusive os passageiros também têm que usar o cinto de segurança, você pode acionar, tem algum telefone que as pessoas possam entrar em contato com a Arsan para fazer esse tipo de denúncia, para pedir uma fiscalização nesses ônibus? Temos sim, foi muito bem lembrado por você. Nós temos na rodoviária, a nossa ouvidoria que fica do lado direito, um terminal rodoviário, e nós temos o nosso telefone que pode qualquer usuário, tanto do transporte regular, que são os ônibus, como dos usuários que utilizam de táxi, diretamente com o Figueiredo, com a Irandu, com a Manacapuru, pode também ligar na ouvidoria que é o 0800-280-8585. 0800-280-8585 é o número gratuito, não é isso? Ou você pode ir pessoalmente lá na ouvidoria. Olha, eu vi muita gente ontem, superou as expectativas, tem uma expectativa de quantas pessoas aí devo deixar a cidade aí, nesse feriadão prolongado da Semana da Pátria? Sim, tem uma estimativa de mais ou menos de 30 mil veículos e 50 mil pessoas. Nossa, muita gente, né? Muita gente. Indo ali, não apenas pela M10, mas pela BR-174, vocês fizeram, vocês fazem, na verdade, uma fiscalização na ponte sobre o Rio Negro também, não é? Também. Estamos lá na ponte, Felipe Dau, estamos na BR-174, que é na Barreira, e na M010. Tá certo. Então, como é que agora, vai até domingo essa fiscalização? Como é que, até quando vai acontecer tudo isso? Porque ainda tem a volta, né? A volta para a capital aí. Quais são as orientações para os motoristas e para os passageiros? A nossa operação iniciou na quarta-feira, às seis da manhã, e se encerra no domingo, meio-dia. O que nós estamos orientando a todos os passageiros e motoristas, que quando não retorno, voltem com tranquilidade, voltem com segurança, evitem transporte clandestino, usem o cinto de segurança e atente principalmente se o táxi e o ônibus tem um selo da agência. Tá certo. Olha, a gente vai tomar um cafezinho aqui rapidinho, porque a gente não é de ferro, mas enquanto a gente toma um cafezinho, tem mais dicas aí, né? Amanhã tem desfile cívico militar, né? No sambódromo. Quem traz as informações para a gente é a Bárbara Mitoso. Pois é, Mariana, amanhã tem o desfile militar, né? O desfile bonito, onde muitas pessoas se reúnem, reúnem a família e amigos para assistir. Só que aí tem que ficar atento, porque as pessoas precisam ficar atentas, na verdade, né? Por conta do trânsito, porque vão haver aí alguns bloqueios em algumas avenidas. E aí, é isso que eu vou falar agora, Mariana. Olha só, na Avenida Constantino Neri, ela vai ser interditada em ambos os lados, viu? Entre o trecho da Rua São Geraldo e o Viaduto de Flores. E a Avenida Pedro Teixeira vai ficar bloqueada aí entre a Avenida Dom Pedro e a de Jauma Batista. E a Avenida Lores Cordovil, Mariana, vai ser interditada entre o trecho que fica no SPA do Alvorada e também a Constantino Neri. Agora só, Mariana, não são só os condutores de veículos de passeio que vão ter essa mudança, né? Algumas linhas de ônibus que dependem do transporte coletivo também vai ter essa mudança de itinerário por conta desses bloqueios. E aí, é uma alerta para que as pessoas não se assustem, né? Quando o ônibus não passar ali pela rua que sempre passa, né? Somente bloqueio por conta desse desfile. Então, vai ser só amanhã, viu? Esse bloqueio. E vão ter agentes de trânsito acompanhando para poder orientar essas pessoas para que o trânsito flua tranquilamente. Mariana, um bom final de semana. Volto com você. Um ótimo final de semana, Bárbara. Amanhã ainda tem plantão aí para a gente, né? Obrigada pelas suas informações ao vivo. Motorista, então, atentos aí nos arredores do Sambódromo amanhã, né? Com as interdições por conta dos desfiles de 7 de setembro. E por falar na questão de segurança, a gente vai dar mais uma orientação aqui com a Arsan sobre a segurança de quem volta dos municípios do interior para a capital. O que fazer? Em que prestar atenção, principalmente? Vamos prestar atenção, principalmente, se os taxistas estão credenciados ou não. Se está utilizando o cinto de segurança, tanto pelo motorista, os passageiros da parte dianteira do veículo e traseira também. E prestar muita atenção no estado de conservação do veículo. Se os pneus estão bons, se está bem em estado de conservação dos veículos e vim com segurança. Tem os estagiários que a gente estava conversando, né? Exatamente. Eu queria agradecer o apoio dos nossos estagiários que estão nos postos de fiscalização juntamente com os nossos fiscais e os demais agentes da agência que estão nos apoiando nessa operação que iniciou na quarta-feira e fim de agora, no próximo domingo. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. A gente fica aqui ainda para tomar um cafezinho depois do programa e eu já agradeço. E parabenizo pelo trabalho da Arsan também, que é muito importante para a segurança de motoristas e passageiros. De nada. Estamos à disposição. Em nome da agência, agradecemos o convite. Estamos à disposição de todos aqui que possam nos apoiar. Obrigada. Eu tenho fotos agora dos meus telespectadores, pessoal que está comigo. Beijo cedinho. Olha o Rony lá no Iranduba, na região metropolitana, acompanhando a gente. Maria no Careiro da Vaz. Olha o pessoal do interior ligado hoje, hein? Que bacana. Um abraço. José do Lago Azul fazendo selfie com a gente. Cauã do São Raimundo. Que lindinho. Um beijo príncipe. Eliana do Novo Reino com o gatinho aí fazendo a selfie. Vanderlei no Cacau Pereira, também região metropolitana de Manaus. A Luana no Cacau Pereira, comigo de fundo ali também. Gostei, hein? Gostei da foto. Obrigada. O Disseu e a Roseline no Jorge Teixeira, na Zona Leste. Vou passando a foto que tem muito telespectador e eu quero mostrar todo mundo. Um grande abraço para você, gente. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, às 6 da manhã. Até lá. Legenda Adriana Zanotto